Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de sexta-feira falando diretamente aqui do Parador Ondas do Sul Condições regulares para surf, água muito clara, água quente, calor, verão, sol sem corrente, pouco vento, vento sudeste com influência de leste, aqui não chega a prejudicar a formação das ondas, valendo a brincadeira, um belo dia de verão Para maiores informações, acompanhar ao vivo, basta abrir a sua janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br